O trabalho de hoje da equipe de construção começa agora! Vamos lá! Kiki, me ajude! Estou em apuros! O que está acontecendo? Tem tantas pedras preciosas no subsolo, mas nós não temos as ferramentas! A escavadeira pode escavar todas as pedras preciosas! Você pode nos ajudar? Sem problema! Deixa com a escavadeira escavar, escavar! Aqui está a pedra preciosa! Vamos começar a escavar! Uhul! Todas as pedras preciosas foram garimpadas! Obrigado! Foi beleza! Equipe de construção, missão cumprida! Legenda Adriana Zanotto